Muito bem, vamos lá conhecer esse apartamento que é de tirar o chapéu, aqui no bairro Centro de Patos de Minas. É um apartamento que você vai trazer alguns móveis soltos, mas particularmente grande parte do que dá trabalho para montar, marcenaria, cortinas, gesso, iluminação, já está tudo pronto. Inclusive, olha esse cozinha toda montada, inclusive com cooktop. Vamos pegar aqui, eu sei Fabrício que você escondeu para não aparecer no vídeo, mas não vai adiantar não. Vamos mostrar, tem um projeto aqui, todo já da parte de imobília, olha só. Parte imobília aqui todo pronto, quando você vier a gente vai mostrar para você tudo. Aqui são duas cozinhas, essa e a cozinha gourmet que nós vamos chegar lá, um espetáculo. Você vai observar que aqui na lavanderia, na parte de serviço, você tem um acesso. Aqui é o hall, essa porta é o hall que vai para o elevador. Então, ou seja, desceu algum ponto, você pode vir por aqui. E aqui, pode só chegar e mostrar a porta ali, mas não vai lá não. Nós vamos te mostrar que tem um acesso para a varanda gourmet. Ou seja, seus convidados vão chegar. Se você não quiser passar com eles pela sala, ah, vamos supor, está numa quarta-feira de futebol e quer ver um jogo, você pode abrir a porta. Eu vou receber por aqui que minha esposa está na sala vendo TV e eu não preciso nem te passar por lá. Já entra e já sai direto na varanda gourmet. Vou te apresentar melhor aqui. Vamos por aqui. Vamos deixar o mais gostoso por último. Apartamento todo trabalhado em decoração, como eu disse. Temos uma sacada que vai aqui em volta em todo o apartamento, o apartamento de primeiro andar. Temos um por andar e são, agora se eu não estiver errado, são dez no total. Três suítes, nós temos também um lavabo, que inclusive está espetacular, muito bem decorado. São cinco ar-condicionados no total. Então, estão todos aqui ligados, a gente está ouvindo. Ah, e detalhe, olha só. É bom você prestar atenção também no barulho. A gente está em horário de pico e não faz barulho. Eu fiquei muito satisfeito porque uma das moradoras do prédio falou assim, Lucas, pode falar que na suíte, que ela fica de fundo para uma rua, de grande movimento, não escuta barulho, porque a persiana automatizada, ela fecha de um jeito que não passa nem barulho e nem iluminação. Então, ficou muito bom. E olha só, está silencioso. Estou trabalhado já no painel. Vamos para a suíte. Essa aqui vai decidindo. Acredito eu que ela fica para o filho, na pegada um pouco mais azul. Projeto para a cama de casal, guarda-roupa já pronta. Olha só, tudo novinho, 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 novinho. Você vai pegar um negócio que ninguém nunca usou. Ar-condicionado já instalado, ninguém vai vir fazer bagunça, furar a quebradeira. Aqui também as persianas são automatizadas, tá? Todos são. Aqui, para não dar briga na hora de onde vai guardar as roupas de cama, tem um separado, um roupeiro separado para colocar. Então, quem precisar, vem aqui no corredor e pega. Esse quarto, ele até foi projetado a princípio para ser como um escritório, só que eu vou te dizer uma coisa. Se você precisar de três suítes mais um escritório, ele tem áreas externas que você pode projetar um escritório, tá? Tem espaço. O mais difícil do apartamento é você conseguir espaço. Esse aqui tem sobra. O banheiro, já todo planejado, iluminação, show demais. E vamos para a suíte principal. Ali no banheiro é o mesmo padrão, tá? Já tudo instalado, kit banheiro, inclusive kit banheiro, com duchinha, com tudo. E a suíte, que é de tirar o chapéu, né? Olha só. Simplesmente. Sua TV vai ficar embutida. A hora que você não quiser, você fecha. Sabe o que eu acho mais show dessa área? Além dela ser espetacular, coberta, ventilação perfeita. Você consegue colocar uma mesa grande. Tem um balcão aqui para a galera ficar reunida aqui em volta da churrasqueira. E você consegue colocar tanto as crianças no pulo-pulo para lá. Tem área externa para brincar. Isso aqui não tem preço, né? Você poder tomar a sua cerveja, tomar o seu negócio. Comer a sua carne de olho nos filhos, no campo de visão. Então, isso aqui é o que vale para a pessoa, a paz. A paz até de olhar o seu filho, que é um pouco mais sangue quente, né? Vamos falar assim, aquele menino raiz, aquele que corre, brinca e grita. Bom, é isso. Esse apartamento está à venda hoje por um milhão e meio. Mobiliado, entrar e morar. A gente quer analisar as possibilidades. O motivo da venda é que o pessoal mobiliou para eles e resolveu entrar no novo investimento. Então, vamos aplicar esse capital lá. Beleza? Lembre-se, Lucas Nemídeo vai facilitar o seu negócio. Vem, vamos marcar a sua visita. Não deixe de se inscrever no canal. Aciona o sininho, porque você vai receber isso aqui tudo em primeira mão. Olha, quem entrar no negócio é oportunidade. Você vê primeiro e me liga. Lucas, gostei? Vamos lá ver? E outra coisa, damos dica, jurídico, estratégias, tudo por aqui. Não deixe de acompanhar. Forte abraço. Tchau, tchau, tchau.